Visual na TV de volta e agora é hora de falar de uma coisa deliciosa. Eu não sei você aí em casa se você gosta tanto de chocolate. Eu adoro um chocolate. E entrando no mercado agora ou em qualquer loja de conveniências, você se depara com aquele mar de ovos de páscoa. Mas e se você estiver na dieta, como é que faz? Mas abandona a dieta por esses dias? Come ovo de chocolate? Não come? Será que tem alguma solução? A nutricionista funcional Priscila Franciscini explica que tem, gente. Ovo sem glúten, sem lactose, ovo de goji berry, muitas novidades aí. O mercado tem trazido aí uma solução, uma salvação. Mas será que dá pra comer quanto? Bom, essa resposta ela te dá agora. Olá, Fran. Tudo bem? Mais uma vez, obrigada pelo convite. Bom, e hoje a gente vai falar de ovos de páscoa. Já que se aproxima o feriado que mais chama a gente pra dar uma fugidinha da nossa dieta, nada melhor do que trazer boas e novas opções de ovos de páscoa. Bom, hoje a indústria alimentícia, devido às alergias e intolerâncias alimentares e até toda essa questão de emagrecimento, novos produtos foram sendo elaborados. E é isso que eu vim mostrar pra vocês aqui hoje. Eu vou começar falando com vocês sobre os ovos de páscoa com o maior teor de cacau, que é uma maravilhosa alternativa pra você que deseja não ter tanto estragos na sua dieta com esse excesso de chocolate. Bom, tem um ovo super interessante que foi lançado agora, que é o ovo com 54% de cacau, que já é um chocolate mais amargo, e que além desse alto teor de cacau com menos gordura, mais antioxidantes, mais polifenóis, super anti-inflamatório, ele tem o Golgi Berry, que eu já falei e já expliquei pra vocês aqui no programa mesmo, no visual na TV. O Golgi, além de ser riquíssimo em vitamina C, tem um alto teor de aminoácidos que reduz a ansiedade, promove saciedade e até auxilia na queima de gordura. Então esse ovo, ele tem em torno de 20 a 25 gramas, ele tem em torno de 90 calorias. Você pode ingerir por dia, né? O que a gente pode ingerir de chocolate ao dia, de 25 a 30 gramas. E é uma maravilhosa opção, porque além do alto teor de cacau, ainda contém o Golgi Berry. É um super lançamento da indústria alimentícia. A gente tem também chocolate com maior teor de cacau ainda, que é com 72% de cacau. Como eu falei, o cacau, gente, ele tem um teor de gordura bom, tá? Ele previne o envelhecimento das células e da nossa pele, faz todo aquele retardo no envelhecimento precoce. E além de tudo, pra quem tá fazendo uma dieta de emagrecimento, é uma das melhores opções. Então esse aqui, ele tem zero açúcar, zero lactose e zero glúten. Então pra você também que tem uma intolerância à lactose, tem uma alergia à glúten, que é celíaco, ou mesmo segue uma dieta livre de glúten e lactose, é uma perfeita opção. E a gente tem o chocolate zero milk. Muitas pessoas hoje, além da intolerância à lactose, também tem a alergia à proteína do leite de vaca. Ou seja, não pode consumir nada que tenha traços de leite, né, leite e derivados. Esse ovo de páscoa, ele é sem lactose, ele não tem a proteína do leite e é sem glúten. Também pra quem é celíaco ou também segue essa dieta com restrição desse nutriente, fica uma perfeita opção. Ele não é um chocolate com alto teor de cacau, tá? Mas pra quem tem as alergias ou intolerâncias, você pode ter como opção na sua dieta. Uma outra, foi o início até de tudo dessa questão da restrição da lactose, começou com os ovos com base a soja, com base em soja, tá? Que são os ovos feitos com a soja. Eles também não têm lactose, não têm glúten. É uma boa opção, é, só que a gente precisa ter um cuidado com o consumo de soja. Por quê? A soja também, muitas vezes, é de difícil digestão. Então, não é que a gente não pode consumir, mas evitar aquele consumo muito frequente, diário. Como o ovo de páscoa é mais só nesse feriado, então não tem problema. Também, então, acaba ficando como uma opção legal e mais adequada, mas pra quem tem uma alergia ou uma intolerância, como falei. Algúten ou a lactose ou até mesmo a proteína do leite, tá bom? E um ovo, não sei se vocês já ouviram falar, quem tá em casa, sobre a alfarroba. Por que foi sendo estudada a alfarroba? Pra quem tem alergia ou uma certa sensibilidade ao cacau. Então, o que é a alfarroba? A alfarroba, ela é uma vagem, uma leguminosa, tá? O que é a diferença dela com o cacau? Ela tem um sabor parecido, claro que não é idêntico ao cacau. Que o cacau, né, aquele saborzinho é só dele mesmo. Mas, ele tem sido muito usado e comentado pra quem tem essa alergia ou essa sensibilidade ao cacau. Então, não pode consumir nada de chocolate. A alfarroba, ela é super rica também em antioxidantes. E o que ela tem também? Ela tem pouquíssimo nível de gordura. Enquanto um ovo, né, com cacau tem em torno de 23 a 24% de gordura, a alfarroba tem em torno de 0,7% de gordura. Então, um teor muito baixo. Além de tudo, ela tem muita fibra. Então, pra você que é intolerante, que é, desculpa, que tem alergia ao cacau, que é sensível ao cacau, que não pode consumir lactose e nem glúten, com certeza você pode optar pela alfarroba. Além de dar toda uma questão de saciedade, de muita fibra, até pra questão intestinal, ela vai conseguir substituir o seu cacau, o cacau na sua alimentação. Pra você que não, pode. Tá bom? Bom, o cacau, gente, é... O que a gente tem que ter cuidado na Páscoa? Existem os chocolates. O chocolate branco, o chocolate ao leite, os chocolates amargos, e os chocolates meio amargos. Os melhores sempre vão ser os com alto teor de cacau. Então, a partir de 54%. Por quê? Eles vão ter menos manteiga de cacau, que é a gordura, menos açúcar, tá? E todo o efeito benéfico do cacau, por ter esse nutriente em maior quantidade. Diferente do chocolate ao leite, por exemplo, que vai ter mais gordura, mais açúcar, e até a questão do próprio leite, que tem um ponto inflamatório mais alto, tá bom? Chocolate branco não é... A gente chama-se chocolate, mas não é chocolate, na verdade, porque ele não tem nada de cacau, além de ter muita gordura. Então, para você que está seguindo uma dieta, uma reeducação alimentar, passando por um processo de emagrecimento, evite o chocolate branco, tá? O chocolate meio amargo, ele vai ter um nível ali de 40% a 50% de cacau. Vai ter uma certa quantidade de açúcar, mas ele até com uma moderação a gente pode usar. Bom, qual é o melhor horário para a gente fazer o uso, para a gente consumir esses ovos e chocolate? O melhor horário para a gente comer chocolate é pela manhã, tá? Porque aí a gente mantém os níveis de serotonina, que é aquela substância que traz muito prazer, um bom humor, a saciedade para a gente, ou até no finalzinho da tarde, lá pelas 4 ou 5 horas. E, Priscila, sempre me pedem isso. Até a Fran mesmo já me pediu. Priscila, mesmo sendo com alto teor de cacau, sendo light, posso consumir à vontade? Não, gente. Sempre o consumo moderado é a melhor opção. Isso evita os estragos, a sobrecarga para o organismo. Então, de 25 a 30 gramas diárias, é o ideal que a gente consuma de chocolate ao dia. Nessa quantidade, ele só vai trazer ótimos benefícios, porque, além de toda essa ação com a serotonina, ele tem um aminoácido também chamado fenilanina, que é um antidepressivo natural. A gente brinca que o chocolate é um antidepressivo natural. Mas, lembrando, o amargo, com pouca adição de açúcar, e se puder juntar o amargo, a questão de sem glúten e sem lactose, melhor ainda. Bom, então, com essas dicas, vocês já podem se deliciar na Páscoa, que, como eu falei, é esse feriado, que mais traz riscos para a nossa dieta. Mas, ainda bem, a gente já tem opções maravilhosas para conseguir ter uma ótima Páscoa sem ficar com peso na consciência. Bom, era isso que eu queria falar com vocês, dar de dicas. Muito obrigada. Obrigada, Fran, mais uma vez pelo convite. E espero que vocês tenham gostado. E uma feliz Páscoa para vocês. Então, você viu aí que dá para comer ovo de Páscoa. Claro que não com toda aquela vontade de comer ovo inteiro numa sentada só, né? Mas tem opção agora mais saudável para a gente que está na dieta, que não quer extrapolar, que não quer abandonar a dieta e depois voltar, né? Vários ovos interessantes aí. A indústria tem se superado e surpreendido a gente realmente com essas novidades. Mandar um grande beijo aí para a Pri, agradecer. Também vou deixar aqui o telefone dela na tela para você que se interessou aí por nutrição funcional. Conversa com a Pri, dá uma ligadinha lá, marca um horário para ela ter mais informações também sobre ovos de Páscoa, aí se ficou alguma dúvida. Grande beijo, Pri, super parceira do programa. Bom, antes de ir para o nosso intervalinho comercial, eu quero te falar da promoção aqui da Sierra e da Exclusive, gente. Todo o showroom da Sierra de 30% a 50% de desconto. Então você que está pensando em trocar aquele sofá, comprar aquela mesa de jantar, aquele espelho, aquele objeto de decoração, na Sierra de 30% a 50% de desconto, todo o showroom. Na Exclusive, algumas peças vão estar com a etiquetinha ali de off, gente, e a quantidade de desconto também. Então fica o convite aí para você, vem aqui falar com toda a equipe da Sierra ou da Exclusive. Tem a Dani, tem o Fábio, tem a Mari, tem o Denir, tem a Kari. Bom, uma equipe enorme aí para te atender e com super descontos, né? Fica aí o recado para você. Agora eu vou para um breve intervalinho, no próximo bloco a gente fala mais sobre o restaurante Casa Vecca e todas as novidades que eles vêm trazendo aí para a nossa cidade. E também fora, e tem feito evento fora o Kiko. Não sai daí que eu volto já já em um minuto só. Tchau. 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 Tchau.